Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eric agradece Ipiranga RS e fala sobre chegada ao Vasco. Vou para uma grande equipe gigante. Destaque do Ipiranga, Eric terminou como artilheiro com seis gols e recebeu a premiação de melhor atacante do campeonato gaúcho. Com um excelente início de temporada, ele chamou a atenção do Vasco e viaja neste domingo para o Rio de Janeiro para se apresentar ao clube nesta semana. É uma aposta para a intensa disputa da Série B, que se inicia na próxima sexta-feira. Em entrevista à Rádio Grenal, o atacante disse que acredita no seu potencial e que tem totais condições de mostrar o seu valor no gigante da colina. Na chegada ao Rio de Janeiro, Eric terá uma grande oportunidade na carreira de ter projeção nacional com a Cruz de Malta no peito. O novo ciclo que se inicia, tenho que trabalhar, conquistar meu espaço. Vou para uma grande equipe, gigante. Tenho que me concentrar, focar mais ainda porque sei o quanto é difícil buscar meu espaço. Mas tenho totais condições de chegar, ajudar a equipe e mostrar meu valor, disse em entrevista à Rádio Grenal. Formado nas divisões de base do Grêmio, o atleta atuou ao lado de Pepe e Ferreira e foi campeão estadual de sua categoria em 2010, 2011 e 2012. No entanto, ele não teve muitas chances entre os profissionais do tricolor gaúcho e deixou o clube em 2017. Ao longo desses anos, ele defendeu as cores de clubes como Boa Esporte, Glória, Pelotas, Avenida, Inter de Lages e Nova Mutum, até chegar ao Ipiranga. No time de Nova Erechim, fez um grande campeonato estadual com muita aplicação tática e velocidade. Ele também agradeceu a equipe gaúcha pela oportunidade. Mais aplicação tática, velocidade e boa finalização. Conheço o atacante Eric, provável reforço do Vasco. Foi um prazer enorme vestir a camisa do Ipiranga, que me projetou nacionalmente, finalizou. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua MySite e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais My, Zagência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.